Sabemos que é muito bom se divertir E toda hora é hora de aprender Então vamos unir o útil ao agradável Aprender e se divertir ao mesmo tempo Com o jogo da multiplicação Antes de prosseguirmos com o nosso assunto Dê um joinha no nosso vídeo Compartilhe Inscreva-se no canal E toque o sininho de notificações Para receber notificações Sempre que postarmos novos vídeos Ok? Obrigado! Vamos nessa! Jogo da multiplicação Começamos colocando aqui um quadradinho Com o número 1 O multiplicando Que é um dos termos da multiplicação O multiplicando Em seguida colocamos mais 3 quadradinhos Em branco Na mesma linha Depois mais uma linha E mais uma linha Com quadradinhos em branco E agora colocamos Outro termo da multiplicação São o multiplicador O multiplicador O número 2 O multiplicador das linhas horizontais Colocamos uma coluna Duas colunas Três colunas Com o multiplicador 2 Para a horizontal E colocamos mais um multiplicador Para a vertical O número 3 Colocamos uma, duas linhas Com o multiplicador Número 3 E assim ficou pronto O nosso tabuleiro Vamos jogar Começamos colocando aqui uma seta Apontando para o 2 Uma vez 2 Igual a 2 Da mesma forma Faremos aqui para a vertical Uma vez 3 Igual a 3 3 vezes 2 Igual a 6 Vamos conferir Fazendo na vertical 2 vezes 3 Igual a 6 Conferiu De um lado Deu 6 Do outro lado Também deu 6 Vamos para o próximo quadrado 2 vezes 2 Igual a 4 E aqui embaixo 6 vezes 2 Igual a 12 Vamos conferir na vertical 4 vezes 3 Claro, também é 12 Deu correto E vamos para o próximo quadrado 4 vezes 2 Igual a 8 Embaixo Na linha do meio 12 vezes 2 Igual a 24 Vamos conferir 8 vezes 3 Igual a 24 Também E vamos para o próximo quadrado 18 vezes 2 É igual a 9 E na linha inferior 9 vezes 2 Igual a 18 Conferindo Na vertical 6 vezes 3 Também é igual a 18 E vamos para o próximo 18 vezes 2 Igual a 36 Vamos conferir na vertical 12 vezes 3 Também é igual a 36 E vamos para o último quadrado 36 vezes 2 Igual a 72 Da mesma forma Na vertical 24 vezes 3 Ou 3 3 vezes 24 Igual a 72 Também E assim concluímos O nosso jogo da multiplicação Agora vem o desafio Para o desafio Nós vamos dobrar o número E agora Topa ou não Topa Em vez do multiplicando Ser 1 Nós temos o multiplicando 2 E aqui está o tabuleiro Completo Multiplicando 2 Multiplicador 4 Na horizontal E multiplicador 6 Na vertical Claro Multiplicamos Tudo por 2 O número 1 Multiplicamos por 2 Temos aqui O multiplicando 2 O número 2 Multiplicamos por 2 Temos aqui O multiplicador 4 Na horizontal E temos aqui O multiplicador 6 Na vertical Porque também Multiplicamos o 3 Por 2 Então Vai resolver Essa parada? Se você topou O desafio E acertou Aconselhamos Não colocar o resultado Nos comentários Pois outros Podem ver E seguir O seu palpite Mas sim Pedimos Que você Entre em nosso Grupo de WhatsApp E lá Você pode Apresentar O resultado Deste desafio De matemática Do vídeo Jogo da Multiplicação Ok? Meu muito obrigado Tchau E até o próximo Ok Muito obrigado Por ter assistido Ao nosso vídeo Continue me ajudando A semear Conhecimentos Compartilhando Os nossos Conteúdos Mais uma vez Obrigado Tchau E até o próximo Obrigado Obrigado